Zaca, tu pode me ajudar nessa prova aqui, Zaca? Claro, mas você veio no lugar certo. Olha, eu fiz três faculdades, só não fiz a quarta, que faltou tijolo. Manda! Vamos lá, vamos lá, primeiro. Em qual guerra? Napoleão morreu? Napoleão morreu? Na última, na última. Você se filha de todos, você se perdeu. Papou, porra! Qual a próxima? A dois, manda, manda. Onde foi assinado o Tratado de Tordesilhas? Tratado de Tordesilhas? No final da página. Lá no final, no final da página. Tem a página de Regina e Nacariná. Manda, vai, manda, manda. A três, em qual estado corre o Rio de São Francisco? No estado líquido, no estado líquido, líquido. Líquido, né? Líquido. Líquido de Jú. Com Jú Jú no final. A quatro. A quatro. Qual a principal razão do divórcio? O casamento. O casamento, se não tivesse casamento, tinha divórcio. Casamento é igual ao submarino. Pode até flutuar, mas foi feito para afundar. Casamento é igual à Avenida Paulista. Começa no paraíso e termina na consolação. A consolação. Vai. Próxima. Assim, manda, manda, manda. Qual a principal, qual o principal motivo dos erros? As provas. As provas. Por isso que o bichinho já não era. Tem muita prova, gente. Agora é prova online, forma rola. Não, e é muita prova. As provas. Prova é agarrar. Prova. A próxima. Aceita. O que nunca se come no café da manhã? Almoço e janta. Você não pode. Almoço e janta, você não come no café da manhã. Almoço e janta. Com o seu, 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 seu no final. No final do almoço. Almoço, só vou olhar. Almoço. Almoço e janta. Ah, sete. Vamos lá. Isso é para prova mesmo? É. Menina, vai tirar um dez. Qual que se parece uma metade de uma maçã? Oh, meu Deus do céu. Qual a outra metade, menina? Esse povo, essa tua professora, com a outra metade, bota aí, com a outra metade. Não é nem o símbolo da Apple. Nesse eu quero um iPhone. A última. A última. A última. Que sapo. Ai, que arrasa. Se jogar uma pedra azul no mar vermelho, ela fica como? Molhada. Oh, povo beijo. Molhada. Jogou no mar. Molha. Olha, ela fica molhada. Melmó. E agalhá. E agalhá. Molhada. Vai tirar dez. Vai tirar dez. Obrigada, Zaca. Arrasou. Tchau. Aqui sabe é tudo, menino. Eu vou ir para o show de milhão. Uh!